Espero que sim rapaziada, aí ó, último rolezinho do ano 2016, eu e o parceiro Leandro aqui ó, vamos dar um rolezinho Pra fechar o ano aí, agradecer aí né rapaziada, primeiramente a Deus aí por mais esse ano aí, que nós passou de lutas, de bênçãos também Mas meu, que Deus nos abençoou mesmo assim, nos ajudou a vencer Agradecer a nossa família, por as dificuldades que nós passamos, sempre esteve ao nosso lado Agradecer nossos amigos Agradecer as amizades que a gente fez em 2016 aí, só amizade de top Agradecer todos nossos amigos, equipe Paulinho Motos, Clube das Duas Rodas Um salve pra todo mundo aí rapaziada Agradecer a todos os inscritos Um feliz ano novo aí pra vocês rapaziada E que 2017 chega cheio de bênçãos na vida de vocês aí Um feliz ano novo aí Um feliz ano novo aí Por lá? Por lá, você vai? Por lá? Por lá? Por lá? Por lá? Por lá? Olha, está muito legal. Aham. O parceiro Leandro também dando os últimos rolês aí, KZ. Vai estar passando a Z pra frente aí. Vai estar... Vai estar pulando pra carenada. Não sei ainda qual que ele vai pegar aí, qual que está nos planos dele aí, mas... Que Deus abençoe ele aí, que é merecedor de tudo que ele tem, tudo que ele conquistou aí. Aham. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por isso que o motor é fome, né? Se o cara se apavorar o cara dá no meio, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.